Na Rota da Pizza o sabor é sem igual, massa crocante e recheio sensacional, do forno direto pra sua mesa chegar, Rota da Pizza é só experimentar. Só aqui na Rota da Pizza você faz uma jornada pela riqueza dos sabores italianos. Combinamos ingredientes frescos, massa artesanal e paixão pela culinária. Transformamos cada fatia em uma experiência gastronômica única e deliciosa, pois nossas pizzas são assadas em forno a lenha. Chame sua família, traga todos os seus amigos e venha para a melhor pizzaria da região. O forno direto pra sua mesa chegar, Rota da Pizza é só experimentar. Rota da Pizza, a qualidade que faz a diferença.